Porta fechada, janela entreaberta E um coração sem expressão Solidão na boca da madrugada No breu da noite Eu tenho pena de mim E um quarto escuro Sem saída No reverso de uma despedida Solidão, esse tempo que não passa Não tem vento, não tem nada Som que chega em mim, solidão Pecado da memória Boca seca Porta fechada, janela entreaberta E um coração sem expressão Solidão na boca da madrugada No breu da noite Tenho pena de mim Tenho pena de mim